Ginástica Laboral Namastê. Seja um maçoterapeuta com saúde. Bom dia. Primeiro dia. Hoje é dia 5. O que significa que a gente vai fazer uma sessão bem animada. Então, prepare-se para pegar o espírito da coisa em termos de sessão de maçoterapia para todos. Certo? Então, para começar, vamos batucar o corpo. Batuca o corpo. E aí vamos começar a estudar os lugares onde isso acumula mais tensão. Pescoço. Aí agora segura um braço com outro trapézio. Parabéns, Feliz 2015. Dois lados. Parabéns, Feliz Aniversário. Dois lados. É bom segurar aqui o cotovelo porque dá para bater mais forte. Porque sempre tem uma coisa interessante aqui. Ah, dá sempre que tenha menos. Meu Deus. Oi, doutor. O que você está por aqui? Isso. É que tem o... Isso. Aí essa parte de fora aqui também. Então, tramplita. Pode bater. Hoje ele vai ser bater, amassar, pisar. Só chutar aqui não. Chutar aqui amanhã ele está. Aí o outro lado. Aí agora essa parte externa. A parte bem perto do glúteo, bem perto do saco, que é um lugar que a gente também vai bater das coxas. Coxa, bom dia, bom dia, bom dia coxa, e a tata da perna. E poderia bater no pé também. Mas tudo bem. Eu tenho. Pode bater aqui. Aí já bate. Aí vai baixar o índio norte-americano. Aí faz força. É isso? Mas tudo bem. É isso? Eu tenho que ter uma perna. Hoor! Eu tenho que ter o menos aqui. 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 É isso? A minha professora de salsa falava que tinha um sol que era... Segura! Vai ver o Fred? Isso! Muito bem! Isso! Isso! Aí agora, respira, estica, faz força, abaixa! É, calma é mesmo! Respira, estica, força! Abaixa! Cara de mal! Isso! Faz força! Força! Isso! Invaixa! Não colapse essa coluna não! Faz força na coxa! Isso! Foge na toda a tua vida! Isso! 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 Toca a arma no chão! Firme! Cara de mal! Isso! Vai de mal! Não! Pronto! Tá bom! Vai muito bem! Expira! 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 Agora abre um pouco mais a perna! Pega a roupa, o lençol! Escreve! Pega! 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 Escreve em uma forma bem firca! Isso! Tá! Aí agora pega o lençol! Moda indiana! Pá! Na perna! Pá! Na hora da perna! Pá! 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 Mais ou menos assim que com o prato espeto! Pá! 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 Força! Isso! Pum! Aí de novo! Estreve! Isso! Bastante esforço na virilha! Não deixa... Faz força na coxa! Faz força na virilha! Isso! Faz força no abdômen! Aí de novo pega o lençol! Tum! Pum! Pum! Gustavo Píter! Pum! 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 Tem que deixar a coxa doendo pra gente fazer a próxima decisão! Pum! 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 Muito bem! Agora pega as mãos, pega a coxa e dá umas boas apertadas. Firme! Vem firme! Pum! 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 Pega a coxa e dá umas apertadas firmes. Braço soltando. Como é esse exercício que você fez? Vai! Isso! Foi! Agora era o bumbum também. Aperta bem o bumbum. Aperta com força. Isso! Falou? Ótimo! Isso! Isso! Muito bem! Aí pega o braço. Aperta bem. Firme! Força! Aí a gente precisa fazer muita força hoje! Olha lá! Isso! Não é com a boca não! É com a mão! Que eu soubesse! Que eu sou forte! Isso! Muito bem! Muito bem! Vamos lá! Expire um pouco! Não é, não é? Abre um pouco as pernas! Isso! Agora... Esquire! 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 Daíra! É! Enquire! É! 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 O que? É! 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 Unhom! É! 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 Respira, mantém lá fora, respira, respira, mantém lá fora, respira. É muito importante para a vida a gente trabalhar essa ideia de ficar com o pescoço baixo, diminuir a prepotência do escoito. Então, respira, 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 respira. Respira, abraça na igreja, respira, abraça na igreja Respira, abraça na igreja Muito bom Agora a gente vai começar a fazer os exercícios mais de abrir para as laterais Vamos fazer a questão de postura do guerreiro hoje Aprender melhor a toda a postura do guerreiro Põe os pés bem confortáveis no chão Aí agora a gente abre um e o outro vai ficar mais ou menos na linha Se tiver uma dúvida, traz, encosta calcanhar com calcanhar Traz o de trás E o nosso peso vai ficar para frente A perna da frente mais ou menos 90 graus Aí esses dois braços estão na linha da sua perna O seu umbigo está com o zíper fechado Fecha o zíper Isso O pé de trás ele está 45 graus para dentro E aí você senta, fecha bem o umbigo Fecha bem o umbigo Contraia suavemente o quadrônio E procura relaxar o trapé Mantenha o olhar no indicador da frente Mesma altura O braço da frente na mesma altura do ombro Um pouco mais na altura do ombro Aí O prédio está vendo fazer a vistoria Se a gente está fazendo certinho Mantenha o foco na mão da frente Mantenha o olhar no dedo indicador da frente Isso O prédio está fazendo a correção De cada uma das pessoas Um pouco assim Muito bem Agora A mão da frente Vai encostar o indicador com o polegar Ao cotovelo Isso O cotovelo direito Vai vir Para a parte interna da tocha Mão da frente Mão da frente Vai inclinar A parte interna da tocha Vai fazer com que seja 45 graus Vai devagar Dá pouco Porque a gente já está aquecido Essa mão Ela é 45 graus Na linha da perna Passa a cabeça Isso Pode ir Ficar como se fosse um contínuo com a perna Sorriso no rosto Sem colapsar A coluna Mantenha essa parte do bumbum contra ele Agora essa mão que está no alto Ela vai A perna da frente E aí se for o caso Vai nesse joelho daqui Ou lá no tornozelo Põe a outra mão na âmbita Isso Começa a rotacionar Com o seu quadril As duas esticadas? Oi? As duas esticadas? As duas esticadas Se possível A mão direita vai pro céu Volta a mão direita Na parte do bumbum contra ele Se você quiser fazer alguma brincadeira Você pode fazer o super-homem daqui Mas por enquanto Está de boa Fica com isso Aí dá para fazer o super-homem Bota no carro Corre no rosto Do outro lado E agora Inspira A mão vem Outra mão para aqui atrás E você toma para trás Para fazer O balanço Certo? Aí agora volta E De novo Postura do guerreiro Firme, meus abigão Mão da frente Na altura do ombro A mão na linha do ombro Tentar mais para cima Tentar mais para baixo Postura do guerreiro Coragem Repita então Coragem Determinação Olha para o indicador E deixa a sua respiração Ficar posicionando na ponta do indicador Indicador quero dizer médico Desculpa Feliz Sorriso no rosto Rotaciona O seu corpo para frente Vira a palma para cima Isso Expõe bastante O tórax Não precisa jogar o braço para trás O braço na mesma linha do ombro Inspira e eleva os braços Entrelaça os dedos A perna que está na frente O mindinho fica fora Se eu estou com a perna direita na frente O meu mindinho direito está fora Mantém a sua presença com o teu calcanhar de trás bem firme no chão A parte interna do pé de trás bem firme no chão Olha para cima Olha para cima Inspira Olha para baixo Estica a perna da frente E vai fazendo com que o seu corpo seja projetado para frente Para frente, para frente, para frente, para frente, para frente Até que a mão encoste em algum lugar na perna Estica a perna da frente Estica a perna da frente Isso E procura fazer com que as tuas costas fiquem sem corpinho Procura abrir as suas costas Dobre a perna da frente Inspira Desce a cabeça para baixo Vai elevando o braço Quando o braço passar pela orelha A cabeça sobe de novo Olha para cima Inspira Solta os braços Vai descendo dos braços abertos Mão aqui no centro do tora E Pronto a perna Normalmente quando a gente está fazendo isso A gente está fazendo um match Então a gente monta perto Aqui não seria muito necessário A gente foi só para o outro lado Mosteiro do guerreiro Fiz aqui ó Veste tudo aqui Essa região do baixo Vem aqui Mantenha ela suavemente contra ele Não exageradamente contra ele Mas suavemente contra ele Procura Tomar consciência do seu corpo E ver se teu braço de trás Está de alguma forma tensionando Se teu braço da frente está muito alto Se teu braço de trás está mais baixo Procura fazer com que haja uma linha Uma ponte Entre uma mão e outra No caso aqui as duas palmas voltadas para o chão E observa Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Mexe um pouco o braço para baixo Mexe um pouco o braço para cima E vê onde é que é o lugar onde ele para com mais conforto Relaxa o trapeze Relaxa 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 Tanto o trapeze da frente quanto o trapeze de trás Mantenha a conexão com o seu umbigo A região abaixo do seu umbigo Mantenha a conexão com o chão Mantenha permanência Respiração suave Olhar direcionado para o médio da frente Procura relaxar mais o trapeze Sobre um pouco mais a perna da frente Um pouco Um pouco Respira Respira Agora a mão da frente faz Se ele muda aqui o indicador, encosta E a mão esquerda A mão da frente Vai o cotovelo da frente para dentro da costa Procura fazer uma linha de plataforma Onde a linha que sai do teu pé Vem pela tua perna Continua pelas tuas costas E segue embora pelo braço É uma linha pontinha Sem nenhuma pinta Procura fazer que em cada respiração Você possa alongar mais essa parte externa Sem sentir dor atrás das costas Tira a perna da frente Tira a perna da frente Essa mão que está em cima Ela vai parar ou no joelho Ombro no torno do joelho E essa mão que está atrás Vamos tracionar o ombro Para olhar para o céu O que for possível Entrem as duas pernas de trás O braço que estava no alto Volta para dentro da coxa E volta para a posição Da plataforma De lançamento do foguete Se você se animar Inspira Apeniza A plataforma E o braço que está Deixe a cair Vai para trás Deixa a cabeça pesar Deixa pesar A mão atrás Está fazendo uma suave condensação Só para não colapsar E volta Mais uma vez Fecha os olhos Observa como você está sentindo seu corpo Observa se o seu braço da frente E o seu braço de trás Está na mesma linha Toma consciência Do seu trapé Toma consciência Das suas costas Por dentro das escápulas Vê se o braço está mais para cima Ou mais para baixo Mantenha o seu ombro Firme de estado E o seu ritmo Vira as mãos para o céu Vira o seu ombro E o seu braço O que o poder da arte Está no meu tempo Expõe bastante O que eu adoro O que eu adoro O que eu adoro O que eu adoro Agora se conecta com o céu Lembra que tudo Vem de um princípio só Pode olhar para a ponta do dedo Lá em cima Estica a perna da frente 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 Joga os teus ondos Um pouco para trás E a tua barriga mais para o chão Cria um espaço Como se fosse um toboado Nas suas forças E o espaço Entre eles cabem Sobre o joelho Inspira Vai elevando o braço Quando ele passa pela orelha A cabeça sobe Para dentro do joelho E dentro Coloca essa moça E verso Respira Respira Só Observe Como é importante O movimento de hip奴ia fazer força Sem se esquentar Desine A perna é a outra